O que você faz pra você ficar melhor? Pra você ser bom no que faz? Pra você ser boa? O que você faz? Vem aqui ver junto este vídeo aqui. Gente, Larissa Sanifugia aqui falando sobre união entre terapeutas. Mas antes, vou falar o tema do vídeo anterior, que foi sobre restaurante em crise, né? Nossa, você tava falando de restaurante, né? Não, eu só peguei um pedaço aí dessa série do Netflix pra explicar o meu tema aqui, tá? Que foi crise, críticas e marketing. Quem não viu ainda e quer ver, vai lá na descrição que eu coloquei o link. Gente, então vamos iniciar este vídeo, né? Falando um pouco sobre uma outra série aí da Netflix, né? Se chama O Gambito da Rainha, tá? Ele é sobre xadrez, é sobre estratégia, né? Tudo isso, sobre jogo, né? Bom, eu assisti essa série, né? Quem quiser assistir, pode ficar à vontade aí, né? Mas eu quis trazer alguns pontos específicos dessa série que eu achei bem interessante, tá? Pro meu assunto aqui, tá? Então, por exemplo, quando tem a Beth, vou apresentar assim pra quem não viu nunca, né? Então, a Beth é a protagonista, é uma menina jovem, né? Que ela começa a aprender desde criança aí o xadrez, que fica muito boa, fica muito boa. Vai participando de campeonatos, vai ganhando, né? Ganha, vai ganhando vários, vários, vários. E ela cresce muito rápido, assim. Ela é dos Estados Unidos e ela tem um grupo de, não vou dizer amigos, uns colegas aí que ela encontrou, né? Na sua jornada do xadrez. E todos sabem que os russos são os melhores no xadrez, né? Não tem ninguém que conseguiu ganhar dos russos, né? Por exemplo, os norte-americanos não conseguiram ganhar, né? Então, todo mundo dos Estados Unidos, né? Nesta série aí, estavam torcendo para a Beth, que é a menina prodígia, né? Do xadrez. Bom, aí... Aí todos estavam lá reunidos e aí um dos colegas da Beth, ele falou o seguinte. Os russos, eles são unidos, né? Então, quando acabou o jogo e tal, né? O campeonato se encerrou, eles vão lá e eles repassam, eles refazem a partida e eles pensam, eles montam as estratégias. Eu poderia ter feito isso, ou se não, desse jeito aqui, né? Poderia ter movido esta peça, né? E eles repassam a partida, né? E eles se reúnem, né? Tem várias pessoas lá estudando junto, eles treinam juntos, né? Então, o cara lá, o americano, ele fala o seguinte. Os norte-americanos, eles não são unidos, né? No xadrez, por exemplo, eles querem cada um na sua casa e estudar sozinho. E jogar sozinho, né? Vendo livro e jogando sozinho e treinando sozinho. Os russos não. Eles se reúnem, assim, um grupo, né? E eles vão treinando em conjunto, né? No grupo. Então, a ideia de um serve pra ideia do outro. E daí eles ficam muito bons, porque eles trocam ideias, eles sabem se comunicar, né? Então, eu achei e eu quis trazer isso. Eu achei muito legal isso, por isso que eu trouxe isso aqui neste vídeo, tá? Pra falar de união, né? Entre terapeutas. Bom, aí tem uma outra passagem aí do Netflix, né? Do Gambito da Rainha, que eles falam o seguinte. A Beth, ela vai lá, né? Pra Rússia, então, competir, né? No Mundial. E o pessoal, ele começa a se reunir e fazer a partida novamente, né? E daí eles começam... Dos Estados Unidos, eles se reúnem entre os colegas dela. E começa a fazer, novamente, a partida pra saber o que ela poderia fazer, né? E eles estão unidos lá, estudando e tal. E aí, um deles liga pra Beth pra dar as dicas. Todas as hipóteses que foram montadas nessa partida aí, né? E aí, tenta ajudar ela de alguma forma, né? Porque, como a partida foi muito longa, ela pode ser reiniciada no dia seguinte. Então, tem essa pausa aí pra eles dormirem, né? Porque eles ficam aí jogando por cinco horas. E eles podem pedir um tempo pra recomeçar só no dia seguinte. Então, com este trecho aí que eu peguei do Gambito da Rainha, eu quis trazer aqui pra nós, terapeutas, né? Então, isso serve pra mim, serve pra você também, serve pra todos os terapeutas. Nós, né? Nós, vamos dizer que nós fomos mais parecidos com os norte-americanos do que com os russos. Por quê? Porque, bom, nunca tive um convite de participar de uma reunião de estudo. E também, eu nunca tive essa ideia de participar. Na verdade, eu acho que o meu pensamento sempre foi mais individualista, né? E eu sempre quis estudar, sempre, sempre, sozinha. Nunca convidei ninguém. E também, nunca foi muito de pedir a opinião das outras pessoas do que eu poderia fazer no tratamento, né? Eu queria descobrir por mim mesma e isso me tornava um pouco individualista. E aí, quando eu vi essa série, eu pensei, não, meu, eu tenho que me mudar. Eu não posso ser assim, não. Eu tenho que ser igual, pelo menos nessa parte, eu tenho que ser igual aos russos, né? Às russas. Então, a minha proposta de hoje aqui é... Eu vou trazer alguns casos clínicos. Uns casos clínicos de aromatenapia, né? E nesses estudos de casos, eu quero... Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou falar da pessoa, tá? Eu vou trazer a ficha de anamnese da pessoa. É claro que eu não vou revelar o nome da pessoa. Mas eu vou trazer esse caso clínico e vou dar uma solução pra ela, né? E eu quero deixar aberto aqui pra vocês mandarem as suas sugestões. Você pode falar assim, ah, Larissa, eu não concordei que você colocou esse óleo aí. Por que você colocou o óleo, né? Por que você não colocou aquele outro lá, que também trata a mesma coisa e é mais eficaz? Então, eu vou deixar aberto aí pra que vocês possam dar a opinião de vocês, né? E participar, tá? Pode criticar, pode apoiar, tá? O que você achar que é melhor. Quer dizer, o que for a sua opinião verdadeira, você pode colocar aí, tá? Registrar. Por quê? Porque não tem certo e errado e eu quero montar, tipo assim, um grupo de estudo com os russos, tá? Então, é isso, gente. Pra isso aqui ficar cada vez melhor, eu vou abrir aí meu tempo, vou disponibilizar meu tempo e vou escolher três pessoas neste mês, tá? Dos interessados que querem participar aí de uma consultoria gratuita de aromaterapia. Então, se você tem vontade, você, por exemplo, acupunturista ou massoterapeuta, né? Uma pessoa que não é da área também, que está vendo este vídeo. Então, se você tem interesse em participar dessa consultoria grátis de aromaterapia, tá? Ela é individual, tá? Só que eu vou fazer um teste aqui, então, por isso, três neste mês. Gente, então, pra você que gostou deste vídeo, achou interessante a minha proposta, ó, deixa seu like, tá? E você que é novo no canal, quer ver mais vídeos, tem interesse em terapias, aromaterapia, massoterapia, se inscreva aí no meu canal, que vale a pena, tá bom? No próximo vídeo, você vai ver sobre postagens, né? Então, quando a postagem não está dando muitas curtidas, não está envolvendo o público que deveria envolver, tá? Então, eu quero falar sobre este tema. Se você tem interesse, é só ficar ligada aí.